e foi a mudança acho que foi a mudança de todo mundo quando viralizou aquele vídeo do Conex o tropeço deve ter visto, o Iago deve ter visto rodou o mundo todo isso, achei muito legal o quanto que a nossa capoeira era carente de uma informação de um lutador profissional falar gente a capoeira é muito especial para mim, tanto que quando eu entrei isso é importante frisar a refinaria é privada então o dono da refinaria é capoeirista e ele me procurou porque eu sou capoeirista ou seja, o Iago de Capoeira foi o maior projeto social de artes marciais do Brasil a gente é chancelado pelo UFC começou por causa da capoeira olha que maneiro o cara me procurou porque ele conheceu o meu irmão e falou assim se teu irmão não tem vontade de ter um projeto social aí o meu irmão falou Felipe ele tem já todo o projeto montado mas por que ele? porque ele é capoeirista ele vai dar o valor que a capoeira tem e aí eu quando eu cheguei eu falei assim cara a capoeira é o segredo pô, eu sempre fui um cara como eu falei desde que eu tinha 100 quilos pra um cara do meu tamanho pra dar armada melô de compasso armada com martelo martelo na cara você não vê um cara pesado fazendo isso você tem muitos capoeiristas hoje em dia o mestre Hulk vários pesados hoje tá todo mundo forte pra caramba mas naquela época ele falou assim pô, esse cara nesse peso o cara não vai chutar bom, chuta martelo na casa dos outros botava pra dormir na porrada aí o cara tem habilidade tem flexibilidade tem velocidade mas por que? porque eu sou capoeirista é muito legal isso e aí eu falo assim hoje a usina a sala mais legal o tropeço tá me devendo a visita lá tô devendo a sala mais bonita da usina é o salão mestre de camisa que é o macarrão é a sala mais legal criou até um ciúmes das minhas outras modalidades pô, o Pedro veio do kick boy da Pedro do mal de kick a sala mais bonita da usina da capoeira eu falei, deixa a minha capoeira aqui que a usina só existe por causa da capoeira o salão lindo é todo pintado as paredes com a história da capoeira tem uma foto pintada do camisa tem, meu irmão e o salão gigante é lindo o nosso salão a ponto de parar ônibus quando teve os Jogos Mundiais do Alvadá pagou uns 4, 5 anos as pessoas chegavam assim pô, quero conhecer o salão do México virou um ponto de referência e cara, eu quero só frisar isso a usina de campeões eu, Pedro Rizzo só existimos por causa da capoeira eu não tenho como quando o Sabé vamos fazer Sabé, eu estou dentro capoeira eu estou dentro meu irmão eu tenho que devolver eu tenho que pagar tudo o que ela fez por mim que a capoeira nem sabe o que ela fez por mim e eu tenho que pagar isso aí é muito legal porque muitos capoeiristas tem essa sensação de gratidão com a capoeira e a gente vê que é uma carência que a capoeira tem os nossos ídolos como o Pedro Rizzo falou são os mais velhos e a gente não tem ídolos na horizontal a gente só tem na vertical por exemplo nós temos o Pedro Rizzo aqui grande ícone grande mestre referência de uma época mas hoje a gente tem o Mica Galvão a gente tem os meninos mais novos ali que a gente também são nossos ídolos Marreta Marreta e é só que na capoeira os nossos ídolos são os nossos mestres mais antigos então isso aí o que a gente também está querendo é criar ídolos na horizontal que venha um garoto novo que eu olhe para o garoto existem muitos mas a gente ainda não conseguiu divulgar eles e o Volta do Mundo com certeza vai ser uma porta de entrada para essa nova era dessa rapaziada